Jesus Jesus Lá em Cana A água em vinho Transformou Em Jericó O cego viu Jesus Os olhos dele abrir E o dobro Eu sinto alegria todo dia E canto por aí Louvando o seu nome Vou cantando sempre, sempre aqui Alegria canto todo dia Aqui pro meu Salvador Aleluia Vou cantando alegremente Só pro meu Senhor Jesus chegou Lá em Cana A água em vinho Transformou Em Jericó O cego viu Jesus Os olhos dele abrir Jesus Obrigado